Para amenizar o sofrimento e levar um pouco mais de esperança, as famílias, um hospital de Pernambuco fantasiou os bebezinhos que estavam na UTEI neonatal durante esse carnaval. E aí tinha por lá super-homem, Batman, Minha e Capitão América. Dá só uma olhada nessas fotos. Graças à equipe do hospital, esses bebês internados na unidade de terapia intensiva e também a unidade de cuidados intermediários, não passaram o carnaval em branco. O ensaio fotográfico, essas fantasias fofas aí personalizadas para essa festa, tudo foi feito por uma enfermeira que está nessa unidade desde 2012. E ela também comprou o material e mandou para uma pessoa confeccionar cada roupinha. Esse é o terceiro ano que a equipe prepara esses bebezinhos para o carnaval. Os ensaios são feitos nas principais datas comemorativas do ano, para dar um sinal, sem dúvida, de esperança e por dias melhores aí para esses papais e para essas mamães.